Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e nesta nossa segunda temporada do podcast estamos levando ao ar o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações sempre precisas das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues, lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo. Na semana passada, nós lemos o capítulo treze, no gabinete do ministro. André Luiz procura Clarencio pra saber se pode trabalhar em Nosso Lar, mas antes de ser atendido, ele acompanha um interessante e instrutivo diálogo entre o ministro e uma moradora da colônia espiritual. E essa moradora queria ajudar seus filhos encarnados. Clarencio negou o pedido de dizendo o seguinte, pra que qualquer um de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faça necessária a interferência de muitos a que tenhamos ajudado. E agora chegou a vez de André Luiz conversar com Clarencio. Livro Nosso Lar na Mão, se não tiver essa obra psicografada por Chico Xavier em mil novecentos e quarenta e três, veja os links disponíveis na descrição do programa. E no programa passado, no final, eu ia até fazer um comentário dizendo que o André Luiz, ele estava bem ansioso, a gente percebia que ele estava ansioso pra conversar com o Clarencio. E eu ia dizer que se o André Luiz fosse um ser humano e tivesse coração, o coração dele devia estar batendo a mil. Mas eu não fiz esse comentário, acho que é desnecessário e tal. Agora reparem como que o André Luiz começa aqui o capítulo quatorze, elucidações de Clarencio. Olha só como eu devia ter feito aquele comentário. Pulsava-me precipite, ou seja, veloz, apressado, o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bizonho, ou seja, novato, principiante, diante de examinadores rigorosos, vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado daquela audiência. André Luiz, se pudesse, fugia de lá rapidinho. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria a presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio, para com a irmã que me antecedera, despertara-me raciocínios novos, quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo, ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não torera a outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos, ou seja, de dombreza ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo, bastante confundido falei. Aí agora o André Luiz está verbalizando todos os sentimentos dele para Clarencio. Tomei a liberdade de vir até aqui e rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho, ando saudoso dos meus místeres, ou seja, as atividades profissionais. Agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu a bênção da harmonia orgânica, qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação, do ócio. E aqui a Sandra Rodrigues já está fazendo um sinal, ela quer falar. Vamos lá, Sandra Rodrigues, fale. Qual é o comentário? Verdade. O mais interessante que eu vejo aqui é que nós temos dois caminhos para o aprendizado. Ou é pelo amor, ou é pela dor. E a grande maioria de nós só aprende pela dor. Assim como aconteceu com o André Luiz. Depois de ter sofrido tudo que ele sofreu após o seu desencarne, após aqueles longos oito anos no umbral, ele já tinha aprendido muitas coisas. E começou a ter vontade de ajudar, de cooperar. E foi lá conversar com o Clarencio e pedir algum tipo de serviço. E lógico que, de preferência, na especialidade dele aqui na Terra, que era a medicina. Só que, depois que ele ouviu tudo que o Clarencio disse para aquela senhora, ele ficou constrangido. E aqui dá para a gente perceber como a moral elevada, correta e verdadeira do Clarencio, o abalou. E fez com que ele conseguisse enxergar isso sem nem mesmo o Clarencio ter dirigido uma palavra a ele. André Luiz pensou, será que eu não continuo cometendo os mesmos erros que eu cometia quando eu estava na Terra? Será que a minha vaidade pela minha formação acadêmica, pelo meu diploma, não está falando mais alto? E daí, ele decidiu pedir por qualquer tipo de trabalho que o tirasse da inércia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, nas Instruções dos Espíritos, sobre o orgulho e a humildade, no item 12, o Espírito Adolfo nos diz, abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na Terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto são mesquinhas as vaidades e as grandezas da sua passageira existência em comparação à eternidade. Dirão para ti que lá o maior é aquele que foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da Terra, se abusaram da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servos, que, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do eterno. Então, nós vemos aqui que os verdadeiros valores eternos são os nossos valores morais, do ser, não o ter. Mas vamos ver a sequência desse pedido do André Luiz, vamos ver o que que o Clarencio respondeu pra ele. É, e também eu acho que é digno de nota que a preocupação do André Luiz em escolher bem as palavras, ele tá refletindo muito, ele tá tomando muito cuidado ao se colocar, e isso é interessante. Ele tá sempre refletindo antes de falar alguma coisa, sabendo escolher, né, pra não, não, não dar uma, uma pisada em falso, acho que isso mostra que ele também tá encontrando uma certa maturidade aí espiritual lá em nosso lar. Mas como a Sandra Rodrigues disse, vamos seguir aqui. Clarencio fitou-me longamente como a identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço que o senhor honrou sua personalidade na terra. E aí, Sandra Rodrigues, parece que você quer fazer um outro comentário aqui? Vamos lá. Pois é, o que nós vemos aqui é que quando o André Luiz pediu qualquer tipo de serviço, no seu íntimo, seu real desejo era continuar com o status que ele tinha na terra, que no fundo ainda existiam os resquícios do seu orgulho, da sua vaidade, que realmente pra todos nós são as imperfeições mais difíceis de combatermos. Nós já falamos aqui sobre as máscaras que usamos, tentar parecer alguém que na verdade não somos. E tem pessoas que até fazem isso a maior parte do tempo. Mas será que elas funcionam no plano espiritual? Vamos ver lá no livro dos espíritos, na questão 282, Kardec pergunta, como os espíritos se comunicam entre si? Minha resposta, eles se veem e se compreendem. O fluido cósmico universal estabelece entre eles uma comunicação constante. Ele é o veículo da transmissão do pensamento. Então, nós vemos aqui que os espíritos se comunicam pelo pensamento. E a questão 283, os espíritos podem esconder seus pensamentos de outros espíritos? Minha história da transmissão do pensamento do André Luiz. Então, quanto mais elevado for o espírito, mais ele consegue enxergar o que a gente traz verdadeiramente por dentro. A real intenção, o real sentimento. E foi isso que aconteceu entre o Clarencio e o André Luiz. Tudo leva a que que foi por aí mesmo, né? O Clarencio já consegue entender o que, quais eram os, o que que estava por por trás de todas aquelas palavras do André Luiz. Mas, de qualquer forma, o André Luiz estava sendo muito cuidadoso, né? Nós temos que dar essa, fazer essa ressalva. E aí, então, o André Luiz, depois dessa primeira colocação aqui do Clarencio, diz o seguinte, até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Então, ele estava realmente confirmando aquelas observações do Clarencio. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades, no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos, ou seja, remuneração, compensadores, proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto o moço e sadio cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Sandra Curado, que puxãozinho de orelhas, não? Coitado. Apesar de todo cuidado, não adiantou. Então já veio aquela primeira cutucada, né? Então o Claríncio fala que ele se formou em medicina e abriu o seu próspero consultório às custas dos pais generosos e pelo jeito ele não tinha noção nenhuma disso. Então, nesse trecho, a gente pode refletir um pouco sobre as inúmeras facilidades que os pais generosos proporcionam aos filhos aqui na Terra. Olha, eu acho legítimo que pais ou responsáveis que tenham condições, invistam no desenvolvimento e crescimento do potencial dos filhos. Mas é imprescindível que, ao mesmo tempo, seja transmitido valores morais na formação e na educação deles. Mas e de que forma? Ah, por exemplo, mostrando a importância da oportunidade que estão tendo e tantos outros não têm, valorizando os professores, respeitando os profissionais da limpeza, ensinando que a pessoa não se chama tia da limpeza, vai ter um nome, é um ser humano e merece toda a consideração. E também fortalecendo o caráter dos filhos, incentivando a serem generosos e leais como os colegas. Bem, isso tudo é muito bacana quando se investe, além de dinheiro, também valores éticos e morais na formação dos filhos. Porém, não é sempre dessa maneira que agem os pais generosos. Muitos acabam dando de tudo aos filhos por culpa, por não terem tempo, pra não terem trabalho ou pior de tudo, pra serem amados e valorizados. E nesse comportamento, sem a preocupação de transmitir bons valores, corre-se o risco de criar pessoas egoístas, orgulhosas e materialistas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, o Espírito de Lacordaire diz assim sobre pais que se comportam dessa maneira. Pais e mães cometem grande erro se acreditam que desse modo ganham maior afeição dos filhos. Ao lhes ensinarem a ser egoísta com os outros, ensinam a eles a serem egoístas com vocês mesmos. E, pelo que parece, é que André Luiz, ele imprimiu um pouco desses valores na sua vida. O que você acha, Antônio? Ah, tá certo. Apesar que tem muito dessa responsabilidade da família, dos pais, das influências, mas também tem muito do espírito, né? Talvez o André Luiz, se tivesse um pouco, fosse um espírito um pouquinho mais elevado, ele conseguiria escapar dessa armadilha e ter feito um algo mais produtivo com esse conhecimento dele. Mas, enfim, são especulações, né, Sandro Curadão? A gente também não pode adivinhar tudo, mas essa observação da família foi bem interessante. Bem, aí, depois desse, vamos chamar assim, puxão de orelhas fraterno do nosso querido Clarencio ao André Luiz, o André Luiz fala o seguinte, ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim, respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. O André Luiz conseguiu sair um pouco, saiu bem, vai, nessa resposta, quase um diplomata tentando aqui, eh, conquistar aqui a, a simpatia do Clarencio. E o Clarencio diz o seguinte, impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade, ou seja, ele não foi duro ao falar, na resposta. Contudo, contudo, olha, você fala, mas, porém, todavia, contudo, aí já vem, né? Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título, para nós, é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação, lá dentro, não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Sandra Curada, sempre tem um mais, né? Sempre tem um porém. Vamos lá, Sandra. Porém, como tudo, todavia. Toda a vida, exatamente. O André Luiz, ele quer esquecer o passado, seguir em frente, mas Clarence faz questão, né? De colocá-lo a par de todos os detalhes. Então, ele relembra que André Luiz, em seu planejamento reencarnatório, havia colocado a sua capacidade intelectual a serviço do mundo, mas não pôs isso em prática, porque ele se transformou apenas num médico do corpo físico, e não num médico de almas, deixando de lado o seu verdadeiro propósito. Bom, a gente sabe que toda atividade profissional honesta é uma ferramenta de evolução, mas isso só é possível quando se assume a função com responsabilidade visando o benefício coletivo. E nesse caso, além da recompensa financeira, tem também aquela recompensa maravilhosa que é a tranquilidade do dever cumprido. Então, André Luiz, como médico, ele deixou um pouco a desejar. Ele não cuidou dos seus pacientes como seres integrais, como corpo, mente e espírito. Ele não foi além. E quando o homem não doa o que tem de melhor oferecer, ele não evolui e não conclui os propósitos da sua encarnação. Olha, caso muito diferente é o da Verônica Oliveira. Ela é faxineira, influenciadora digital, dona do canal Faxina Boa no YouTube e escritora do livro Minha Vida Passada Limpo. Ela disse assim num TED que ela fez aqui em São Paulo, fazer faxina pra mim é uma escolha, apesar de todos acharem que foi o que me sobrou. Quando faço o meu trabalho, eu entendo o potencial que tenho em transformar a vida das pessoas que ao voltarem para casa a encontram limpa e arrumada. E assim eu fiz dos meus clientes, meus amigos. Sem crachá, sem diploma e sem MBA, eu faço um serviço importante. Olha, é uma bela história da Verônica que além de fazer o seu trabalho, se importa com o outro. E aqui fica claro que essa ideia de títulos não tem valor nenhum no mundo espiritual, e sim a diferença que fazemos na vida do outro. É, e só pra esclarecer, o TED que a Sandra Curado falou não é o TED bancário, é as palestras que são organizadas há trinta e sete anos pela Fundação Sapling no mundo inteiro aí, principalmente em Europa e Estados Unidos. E o TED quer dizer em inglês, vou falar em português aqui, né? Que é tecnologia, entretenimento e design. Então são os temas que são abordados, são normalmente palestras curtas de quinze a vinte minutos, em média, né? E também tem as, os TEDs que são regionais, então é TEDx, aí escolham o nome, eu não sei exatamente qual é a pronúncia, que provavelmente foi essa que ela participou. E são realmente muito interessantes, são, tem muitos assuntos variados, vale muito a pena pra quem quer ter um pouco mais de conhecimento e são palestras palestras rápidas, não são palestras longas. E voltando aqui pro nosso lar, quer dizer, o que que vai acontecer agora? O Clarencio, então, vai continuar na resposta, mas ele vai mostrar pro André Luiz que ele tem muito conhecimento técnico, mas quando ele era encarnado como médico. E nós lembramos que o André Luiz não tinha muito conhecimento espiritual, ele até mesmo fala isso, que ele não conhecia muito, ele só foi depois lá no no umbral, na zona trevosa, né? Zona escura, que ele acabou entrando um pouco nessa área e entendendo essa importância e depois, quando ele foi pro nosso lar, aí sim, aí ele fez, fez o curso completo aí rapidamente espiritual, pelo menos pra entender um pouco esse conceito, mas até então ele não tem, não tinha e continua não tendo, ele tá tendo que aprender. Então, fala aqui o Clarencio, não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores. Grande número de médicos na terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, diz aqui o Clarencio, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros consegue atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e, para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Aí vem, então, o André Luiz. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido a ficha de ingresso em zonas de trabalho para a cooperação ativa com o senhor supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações, ou seja, dos esclarecimentos. Conforme deduz, continuou ele, ou seja, Clarencio, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Aquilo que eu estava falando agora há pouco. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me a evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. E aí, Sandra Rodrigues, o que nós podemos dizer sobre isso? Como nós vimos aqui, caiu a ficha do André Luiz, né? Que não bastava o título de médico da Terra para que ele pudesse trabalhar no plano espiritual. E ele tinha que ter muitas outras qualidades morais para isso. Então, sem o poder do seu título, do diploma da Terra, o que que restou moralmente para ele foi apenas reconhecer com humildade que ele não estava preparado para as necessidades da sua nova realidade. E que ele tinha que se submeter às oportunidades de aprendizado que o Clarencio oferecesse. E que lição importante, podemos tirar daqui, não é? De que o nosso aprendizado moral nunca cessa. De que precisamos ter humildade para entender isso e aceitar sempre os desígnios de Deus. Eu tirei uma frase do capítulo 9 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leão Denis, que diz assim, pouco a pouco a alma se eleva e conforme vai subindo, nela vai se acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. E tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 11, bem pertinente a esse assunto dos títulos. E fala assim, as riquezas são por acaso eternas? Não, acabam com o corpo. Lança os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro mundo. Pensa que a morte não te poupará, que seus títulos não te preservarão dela e se ainda te sepultas no teu orgulho, eu te lamento, porque serás digno de piedade. E nós aqui falamos sempre, né? Engraçado, nós sempre falamos dos problemas que o André Luiz encontra lá no plano espiritual. E se a gente perceber, nós sempre nos deparamos com as mesmas imperfeições, que são o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E o contraponto de todas elas, a humildade. É, e é interessante também ele fazer essa, essa colocação em relação à medicina. Ele pegou a medicina, podia pegar qualquer outra questão, mas é aquela, aquela dificuldade que muitos de nós temos em alguns momentos da vida, às vezes a gente nem consegue, passa essa vida e não consegue resolver, que é a dificuldade de sair do mundo material, do mundo racional e e isso nos puxa, nos traga e foi o que aconteceu com o André Luiz, ele ficou muito focado no mundo material, no mundo da ciência, da racionalidade, não é que isso seja ruim, mas se ele tivesse também um entendimento espiritual, talvez ele conseguisse combinar as duas coisas e quando ele chega ou, né, pudesse chegar aí no nosso lar, em uma condição melhor, precisaria ter ficado um tempo lá no umbral e quando chegasse ele, de repente, ele teria mais ferramentas pra poder auxiliar também espiritualmente, eh, aqueles irmãos que chegam lá, né, pelo menos na descrição aqui do capítulo, em situações assim, um pouco lamentável, então ele teria mais recursos, hoje ele não tem, porque ele ficou muito mais focado no mundo material e num dos programas anteriores eu até falei da da homeopatia, né, que até hoje nós temos ainda muita dificuldade em relação à homeopatia, então esse é um exemplo que é na própria medicina você não tem aí muito entendimento de de certas questões que de repente pode nos auxiliar essa visão um pouco mais macro, mais holística, como se costuma dizer. Enfim, é pra nós pensarmos, mas acho que esse caso aqui do do André Luiz é bem emblemático aqui pra pelo menos refletirmos um pouco sobre isso. Bem, aí o André Luiz, então, retomando aqui o fio da meada, ele diz que, fala pro Clarencio, olha, eu me submeto a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz, o que vieta é lucro. E aí ele descreve, com um profundo olhar de simpatia, Clarencio respondeu, meu amigo não possuo apenas verdades amargas, agora acho que agora vamos ter um momento aqui de refresco, vamos ver. Tenho igualmente a palavra de estímulo, não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, né, o André Luiz perguntando, inebriado, fascinado, de alegria. Sim, esclareceu o ministro, sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. GRANGEAR e amigo, gente, olha lá, é Jesus falando aí. Logo após a sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento que providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muito imprevidência, numerosos abusos e muita reflexão, mas nos quinze anos de sua clínica também proporcionou o receituário gratuito a mais de seis mil necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, ou seja, por divertimento, escárnio. Mas, presentemente, pode verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, quinze não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes, surge aqui a seu favor. Bacana isso, hein, Sandra Curado? É, bacana. Ele dá aqui uma assopradinha, né, nos ferimentos dele. Bate, mas também assopra, né? Esse que eu acho que é bacana, né? Eu acho assim, né, que a colheita de André Luiz não foi das melhores, porque, olha, de seis mil pessoas, quinze lembrarem de você, ou seja, 0,25% do total é, no mínimo, deprimente. Mas eu acho que esse número é só uma alegoria para dizer que a caridade, mesmo feita de maneira superficial, tem sempre a sua validade. A gente sabe que a verdadeira caridade, ela é desinteressada e aliada ao sentimento de amor, mas qualquer ato praticado para o alívio das dores e das necessidades do próximo são preferíveis a não se fazer nada. Por isso, aquela história de, ah, eu não faço mal a ninguém, não encontra eco no plano espiritual, porque não basta para que acumulemos os nossos tesouros. Então, além de não fazer o mal, a gente precisa fazer o bem. Mas que tesouros são esses aí que eu acabei de falar? Ah, é a boa impressão que deixamos no outro, é a simpatia conquistada, é o amor plantado, é a luz que somos na vida de alguém. Então, tudo isso faz com que sejamos lembrados por toda a eternidade. No livro O Semeador de Estrelas, a Sueli Caldas Schubert conta que Dr. Bezerra de Menezes, ao desencarnar, foi recebido por uma grande multidão e ele quis saber quem eram eles. E eles disseram, ah, são aqueles a quem você consolou, são aqueles espíritos atormentados que chegaram às reuniões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que vêm te saudar. Então, que possamos ainda nessa encarnação, atrair para nós o maior número de afetos possíveis. Não é, Antônio? Como é que anda a sua cota de afetos? Ah, não sei. A gente vai saber quando for para o plano espiritual, né? A gente vê lá a contagem, puxa a ficha do Antônio lá, vamos ver como está. Mas isso que você falou anteriormente, falando que, puxa, faça caridade, mesmo que esteja tudo errado, faça, porque é como o André Luiz, ele deu lá mais de 6 mil prescrições, né? Atendimentos de graça e tal. Mesmo fazendo... A Sandra falou, eu não lembro. Isso, foi, foi. Também falou isso também. Se for para apostar, não tem problema. Faça, faça, né? Mesmo que esteja tudo errado, faça. É, Sandra. Eu queria falar que, assim, e não é pouco, não, que você tem que ajudar, né? Porque dos 6 mil, só 15 que lembraram. Você vê como é que é, né? Pegou mal, né? Mas aí depende muito da qualidade desse atendimento, porque se ele também está fazendo a coisa meio assim, ah, vai, toma, deixa, deixa... A pessoa, obviamente, não tem uma ligação de simpatia, diferente do Bezerra de Menezes, que você acabou de ler. Quer dizer, as pessoas sentem aquele envolvimento, ele está fazendo aquilo por amor. Então, é diferente essa conexão, né? E a verdadeira caridade, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, melhor a gente fazer alguma coisa. Mesmo que a gente faça tudo torto, mas fazer algo, que eu acho que isso é importante. Começar essa caminhada. E depois, conforme for, a gente vai aprendendo e vamos nos aperfeiçoando nisso. Mas o importante é começar. Legal, bacana. Olha, quantas coisas... Isso aqui é legal no nosso lar. Essas discussões são muito boas, porque servem muito para nós aqui, quando nós estamos ainda aqui encarnados, para podermos ser espíritos melhores. Eu acho que isso são boas referências aqui para todos nós. Bem, voltamos aqui para o nosso lar. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou, porque ele estava falando lá da mãe, que a mãe estava fazendo intercessão e tal. A mãe do André Luiz, claro. Aprenderá lições novas em nosso lar. E depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Aí, agora vai para o André Luiz. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Ó, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se calhe o coração no grandiloquente silêncio divino. Tem que saber falar, tem que saber refletir, saber aí se colocar. Isso eu acho que é importante. Eu acho que essa é uma das grandes lições aqui. Desde o começo, o André Luiz tomando todo aquele cuidado e tal. E aqui ele termina falando isso. É preciso se calhe o coração no grandiloquente silêncio divino. Bem, então, semana que vem, teremos o capítulo 15. A visita materna. E como o próprio nome do capítulo já dá a entender, saberemos. Vamos acompanhar o encontro entre André Luiz e sua mãe, que é um espírito elevado. Nós vamos ver no próximo capítulo. E que fará uma visita ao filho lá em nosso lar. Um capítulo que promete muitas emoções. Então, fica aqui agendado na próxima quarta-feira. Capítulo 15. A visita materna. E vamos agora conversar com os nossos ouvintes, que enviaram mensagens pelas redes sociais de O Espírito do Evangelho. E começamos com a Sandra Rodrigues. Pois é, recebemos uma mensagem muito divertida da Tatiana Porto. Ela diz que aguarda os próximos episódios com a mesma ansiedade que os capítulos da novela. Tanto que não aguentou a curiosidade e já foi ler o próximo capítulo para saber como foi a conversa entre André Luiz e Clarence que vimos neste episódio. E é, pelo jeito, não é só o André Luiz que estava ansioso para conversar com o Clarence. Sim, e ótimo que o programa tenha estimulado também a curiosidade e a leitura. A Tatiana Porto disse ainda que recebeu dois puxões de orelha no episódio anterior. Um como mãe superprotetora, exagerada, palavras dela. E outro por tantas desculpas já dadas para as oportunidades perdidas. Ela termina dizendo que é pouca ação para tanta reflexão. Estamos todos, de alguma forma, no mesmo barco, Tatiana. O importante é mudarmos, fazermos algo a partir das reflexões, colocar em prática. É, mãos à obra, mas cada um no seu passo e no seu ritmo. E você, Sandra Curado, o que nos traz de mensagens? É, Antônio, eu trago o palpitante tema do Bônus Hora. Assunto abordado pelos ouvintes Luiz Eduardo e Célia Pavã. O Luiz entende que o Bônus Hora é um jeito simbólico de André Luiz descrever a lei de causa e efeito. Já para a Célia Pavã, o Bônus Hora mostra como ainda muitos de nós necessitamos de recompensa pelas boas ações. Diz a Célia, muito semelhante à realidade da vida terrena, onde, como seres movidos predominantemente pelo ego, ainda necessitamos de estímulo para agir no bem. Ótimas observações, Luiz e Célia. Continuem acompanhando o nosso podcast. É, e se o tal Bônus Hora já provocou tantas reflexões de nossos ouvintes, eu quero só ver, ômera, nem quero ver o que vai acontecer no capítulo 22, que será totalmente dedicado ao tal Bônus Hora. Aliás, outra questão que desperta muito interesse é o da alimentação no plano espiritual, que abordamos no trepidante capítulo 9, o problema de alimentação. Nessa semana, a mensagem sobre esse assunto foi da Mirela Munhoz. Ela também tem de haver essa questão como uma ilusão de espíritos ainda pouco evoluídos moralmente e que sentem momentaneamente falta de alimento material. E isso fica bem claro, Mirela, na Revista Espírita de junho de 1868, ou seja, uma das últimas publicações de Allan Kardec antes de seu desencarne. A Sociedade Espírita de Paris evocou, ou seja, chamou no dia 14 de maio o espírito do Sr. Bizet, que era uma espécie de padre na cidade de Seti, na Argélia, e havia desencarnado algum tempo atrás. O Sr. Bizet não era espírito e fazia um trabalho importante quando encarnado, com os pobres da cidade. E nessa reunião, o espírito do Sr. Bizet descreveu o que ele estava vendo no mundo espiritual. Isso é bem interessante. Ele diz o seguinte, só um trechinho. Tive sob os olhos o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. Encontrei lá em cima, no plano espiritual, muitos desses infelizes que morreram nas torturas da fome, ainda procurando em vão, satisfazer uma necessidade imaginária, imaginária, lutando uns contra os outros para arrancar um pouco de comida que se escondia nas suas mãos. Inúmeros desses infelizes me reconheceram. E se o primeiro grito foi, pão, era em vão que eu tentava desfazer, compreender sua situação. Eles estavam surdos às minhas consolações, porque quando ele estava encarnado, ele ajudava aquelas pessoas que estavam necessitadas, ele fazia a caridade, e ele foi reconhecido lá no plano espiritual, e logo que os espíritos viram, foram lá pedir pão. Mas ele ainda tentou explicar para eles, ele ainda tentou fazer com que eles entendessem que eles eram espíritos, eles não precisavam mais de comida material, mas, como ele diz aqui, foi em vão. Kardec, então, faz o seguinte comentário, lá nesse mesmo número, logo após essa descrição aqui do padre, ele faz um comentário lá na Revista Espírita de Junho de 1868, dizendo o seguinte, deixando o seu envoltório carnal, certos espíritos continuam a vinda terrena com as mesmas vicissitudes, ou seja, os mesmos desequilíbrios, durante um tempo mais ou menos longo. Então, quando vai para o plano espiritual, há um certo desequilíbrio ainda, dependendo da evolução moral do espírito. Isso parece singular, ou seja, estranho, mas assim é. E a observação, Kardec falando, e a observação nos ensina que essa é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material do que a vida espiritual. Situação, por vezes, terrível, porque a ilusão das necessidades da carne, diz Kardec, se faz sentir, e eles têm todas as angústias de uma necessidade impossível de saciar. Então, como nós podemos perceber aqui, pelo esclarecimento de Kardec, os espíritos ainda muito ligados à matéria têm dificuldades enormes para entender que não precisam de alimento físico, e aí criam a ilusão, a miragem de ter esse alimento e de até comê-lo. Mas tudo isso não passa de alucinação, provocada principalmente pela pouca evolução moral. E nós três aqui estamos aguardando a sua mensagem, o seu comentário. Envie para nós pelas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, além de grupos no WhatsApp e Telegram. Até a próxima quarta-feira, com mais um episódio inédito do projeto Leitura Comentada do livro Nosso Lar. Fiquem bem, fiquem com Deus.